Oi, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Matheus ASMR. E no vídeo de hoje, eu tenho certeza que vocês vão dormir, no mínimo, relaxar bastante, bastante, bastante com esse vídeo. Então, antes do vídeo começar, já vai deixando o seu like no vídeo pro YouTube divulgar pra mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e me siga lá no meu Instagram, Matheus ASMR, igual aqui no canal, lá no Instagram. Então me siga, me siga, me siga, me siga, me siga. Então, sem oração, vamos pro vídeo, pro vídeo, pro vídeo. Tá gravando aqui? Não, não, tô não. Aqui, dá licença, que agora eu vou gravar aqui no seu canal. Você tá achando que é quem? Sai! É sério? Não, eu não quero saber. Não, filha, sai, o canal é meu? Sai, tipo, você só quer. Agora eu quero gravar. Oi. Tudo bem? Com vocês? Ai, meu Deus, bate aqui. Aproveitando, né, que eu vi que o Matheus tava gravando, resolvi vir aqui, mas tem mais seguidores, tem mais tempo. Então agora eu sou a dona do canal, vou mudar tudo, tá, gente? Vou mudar nome, vou mudar tudo, então espero que vocês gostem, porque agora é esse rosto que vocês vão ver aqui, tá? Tá um pouco alto, né, o microfone, mas porque é o Matheus que eu tava gravando, então... Eu que vou fazer o somzinho agora, eu espero que vocês gostem. Deixem aqui o comentário, o like, tudo. E me diga aí se vocês gostaram dessa mudança, hein? Porque eu gostar. Eu potei na cabeça, hein? Deixa pelo menos eu participar do filme e o vídeo, né? Deixa eu participar do meu vídeo. Tá. Tá, tá bom. Obrigado. Sofia, ASMR. Então, já que o canal é seu, não sei o quê, escolhe os sons que você quer fazer, meu amor. Ah, isso aí, amor, é assim mesmo, tá bom, você nem me tratando. Ó, eu vou escolher um dos barulhos que eu mais gosto. Eu quero fazer esse. Não, eu vou escolher esse não. O problema é seu. Então eu vou pegar o meu vídeo. Chato. Ela rouba o meu canal e eu que sou chato. Calma o meu canal. Não, não sei se é barulhinho. Incrível O que você tá achando? Hora de participado pro canal? Ah, é uma honra pra participar desse incrível canal Obrigada É, foi um recurso muito longo pra chegar aqui Entendi Ela fala como se não fosse eu que fizesse tudo no meu canal e no dela Essa menina não sabe nem o que que também, nem eu Gente, tô prendendo Que pronto Pegou aí, com certeza, pegou Que eu tô com um retorno, né? Porque o canal é meu Ela roubou meu canal, roubou meu fone de ouvido, né? Eu sei que isso que eu tô fazendo Vocês tão vendo como eu namoro com uma menina abusiva, né? Mulher opressora Mulher opressora, macha alfa Sei Tá vendo, né, meninas? Sejam assim Tá vendo, meninos? Não sejam assim Dá um beijinho aqui To me Do seu lado Do seu lado Do seu lado To O que é isso? Vem ficar pegando o barulho Tá incrível, amor, você tá fazendo do jeitinho que eu te ensinei Cara de porra Fica quieto só Gente, lembrando que tem um vídeo comigo no canal dela também, hein? Saiu junto com esse vídeo Então todo mundo que tá aí agora passa lá no real No canal dela de verdade Sofia ASMR Passa lá, o link tá na descrição Tá nos comentários Tenho certeza que vocês vão gostar muito do canal dela É isso, gente Espero que vocês gostem muito do meu canal Tá aí no início Eu tô fazendo tudo com muito carinho, com muito dedicação Deixa um comentário aqui também Se vocês gostaram Se vocês estão gostando desse vídeo Então vamos lá no meu vídeo do meu canal Estão assistindo Deixe seu feedback aí pra ela Por favor, é muito importante Muito importante Muito importante 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 E aí o O O A Eu amo o sol dessa alfa, mas ele é um dos nossos favoritos Favoritos, 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 favoritos Eu gosto muito, muito bom 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 Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Quer falar alguma coisa boa? Queria agradecer, espero que vocês tenham gostado de verdade Deixa aqui por favor o seu feedback E espero mesmo que vocês tenham gostado E vão lá no meu canal, vai estar aqui na descrição do vídeo E lembrando que tem um vídeo nosso lá no meu canal hoje também Não se esqueçam e vão lá ver Você tá aqui, acabou de assistir o vídeo agora, então já corre lá pro canal dela e assiste o nosso vídeo no canal dela e depois dos outros vídeos dela E é isso gente Muito obrigado Um beijão Um beijo E tchau 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 Tchau